Eu comecei no bodybuilding porque eu queria algo a mais O bodybuilder é aquele sujeito que não se encaixa em um padrão social Eu queria provar pra mim mesmo que eu era capaz O bodybuilder canaliza sua raiva É aquele atleta que treina com sangue nos olhos Só quem faz parte do nosso universo consegue entender nosso propósito A dedicação, o sacrifício, a disciplina Isso aqui é muito mais sobre a mente do que sobre o corpo Ao longo da jornada, a gente percebeu que a nossa missão não era só com a gente Não era mais uma batalha individual Milhares de pessoas nos acompanhando, evoluindo junto com a gente Unindo forças e competências, juntos nós podemos ir mais longe e mais rápido Fala meus manos, bem vindos a mais um vídeo do canal Esse vídeo aqui não vai ter muita edição porque é o Round 2 de Pose Down Entre eu e meu mano, Lucas Pinheiro Pra quem não sabe, tá perdido, a gente vai competir juntos dia 22 de agosto A gente tá fazendo esses Pose Downs aqui pra vocês verem a progressão dos dois Durante essa preparação e quem que tá melhor agora, quem que tá melhor na outra, não sei o que Pra gerar esse espírito de competitividade e tudo mais E também a gente se motivar um com o outro, né? Porque agora eu sei com quem que eu vou subir no palco pra tentar ficar em segundo lugar Porque tem um cara ali Eu, todo mundo tava esperando, a verdade é que eu decidi competir, então fudeu geral Aquele cara ali, Rafa, também é brasileiro aqui da Flórida Infelizmente, acabou com os nossos sonhos de ser overall Deixa eu falar uma coisa, ele tá na minha casa Ele tá na minha casa, eu já tô salgando a comida dele mais, entendeu? Tô colocando salito em tudo, tá ligado? Eu troquei todos os suplementos dele, suplementos dele e tudo lá que ele acha que tá tomando aminoácea e que, mano, é sódio, farinha de trigo, só isso Fechou, mano Ninguém mandou, né, mano? O cara não é team overall, veio pra terra do team overall, mas é o seguinte, então vamos fazer um Pose Downs, número 2 A gente não fez antes, né? O Lucas chegou aqui na quinta-feira, a gente ia fazer na sexta, no sábado, porque a gente tava um lixo Tipo assim, explica aí, coach, o que aconteceu? Bom, preparação é um jogo de xadrez, né? Você mexe peças e fica aguardando a resposta do outro lado, o seu adversário é o seu próprio atleta Porque o organismo dele acaba pregando peças, a gente começou a tentar acelerar o metabolismo dos dois E aí ele pegou e colocou, a gente tava com o T3, né? Que é o hormônio da tireoide dentro da preparação O que acabou acontecendo foi que o T3 bateu muito forte nos dois, que já tem um metabolismo mais preparado, já tem um metabolismo mais eficiente do que o normal E isso foi demais, né? Essa taxa metabólica aumentada fez com que eles tivessem um pouco de perda de densidade E aí o aspecto do músculo deles não tava tão cheio, tão hidratado quanto a gente gostaria que tivesse E isso faz com que você aparente estar menos seco, porque apesar de você estar reduzindo gordura Se a densidade não tá alta dentro do seu músculo, ela não faz com que a sua pele envolva aquele arcabouço muscular de uma forma bonita, estética e tal Então a gente viu depois de um treino sinistro de costas que os três fizeram, os dois sem pump, sem aquela condição de quem acabou de treinar E aí a gente conversando, debatendo, vendo o que que tava acontecendo, a gente viu que era o T3 o vilão, que foi quando ele entrou que declinou a densidade dos dois Então a gente tirou, normalmente ele leva quatro dias pra ele parar de fazer função total no organismo do atleta Eles tão hoje no segundo dia apenas, sem o T3 Eu acredito que isso já tenha impulsionado, melhorado um pouco a densidade dos dois Mas a gente ainda vai conseguir um progresso maior nessa semana É isso aí né, chegou ao valor? O que é interessante é que vocês tão tendo a oportunidade de ver dois físicos totalmente diferentes Dois metabolismo totalmente diferentes Pessoas que respondem de maneira diferente, estímulo diferente em uma preparação evoluindo no mesmo tempo Então vocês vão ver que vão ter momentos desses, por exemplo, desses rounds que a gente tá fazendo de duas, três, três semanas Que o Caio vai tá melhor, que eu vou tá melhor E shape, preparação muda todo dia Então hoje eu posso tá melhor, amanhã ele pode tá melhor, saca? E no dia do palco vai ganhar quem tiver melhor naquele dia Naquele momento Não importa quem tá um dia antes, quem tá carbando, tá ficando gigante, vascularizado E eu achei muito interessante, mano, que a galera ficou muito tipo assim Ah, mas o Lucas lesionou a lombar, e por isso o Lucas tá assim Véi, ninguém tá nem aí pro que aconteceu com a sua vida, dane-se você Você tá no palco, cara, ninguém quer saber qual é a sua história de vida, de onde você veio Qual a lesão que você teve, você vai ganhar ou perder, acabou, cara Então não tem esse negócio de, ah, o Caio teve isso, o Lucas teve aquilo É quem tiver melhor no dia, ponto final É isso aí, sem desculpas, uma rivalidade amigável aqui pra vocês Espero que vocês estejam gostando do conteúdo E é isso aí, chegou a grande hora, não estou muito... Vamos se despedir Bom, antes de eu tirar, né, minha camiseta Dragonfarmabrasil.com, cupom CAIO Oficial Pharma, cupom CAIO Dá aquela moral pra nós, pra gente poder comprar Não, pera aí, que eu tô tentando comprar GH bom agora, véi Porque esse cara aqui, ele investe, hein, mano Tô precisando, hein, véi Se eu caio, eu me machuco? Se o Botura escorrega, cai o Botura Caraca, véi Muito bom, véi Muito bom Mano, depois de... Você não pensou nisso agora, véi Você foi depois da noite de ontem, sério Muito conteúdo Mano, parece que eu não dei nada no primeiro, véi Nessa luz aqui Minha perna em casa, véi Eu passo aqui assim Ainda bem que eu venho com a perna Na janela, fica mó delícia de corte, cara Aqui pra sair é foda Bom, chega Sem desculpa, Caio Detalhe, tá? Eu acho que isso aqui a gente tem que falar Isso aqui é pré-treino, a gente não treinou Não tem ganho no pump, tem ganho em nada É, diferente da última vez Então vai que eu tô perdendo o meu Eu tô no meio do treino parando aqui pra fazer o vídeo de vocês Eu tava muito a fim de terminar meu treino Eu sei que eu sou só colote Eu sei que ninguém tá nem aí pro meu shape Mas eu tô tentando melhorar um pouquinho Vocês podiam... Por isso que quando você tá comendo pizza eu falo Mano, e aí? Eu tô aí pro seu shape Espera aí, espera um pouco aí você Deixa gente bem, vamos Vamos comparar os seres mortais Se você me relaxar, tô de frente Eita, caralho E guarda as cotoveladas pro pau Um quarto de volta pro seu lado direito Um quarto de volta pro seu lado direito Um quarto de volta, tanto de costas Um quarto de volta pro seu lado direito De frente Do bíceps Ainda de frente, situação de norsais De lado, seu melhor lado Do bíceps Do bíceps De lado, seu melhor lado, o bíceps de peitoral Cai pra você entrar na pose Tá cansando rápido Ainda de lado, o bíceps Do bíceps Agora tá bem na minha frente De costas Duplo bíceps Agora só praia É, até Ainda de costas, situação de norsais De frente Abdominais e coxas Ainda de frente Provo mais um pouco Não sei se é a luz Mas parece que tá igual a primeira vez Qual a primeira vez que vocês pousaram aqui? É, mas não acho que tá igual não Não acho que ninguém vai ser igual não Não, não sei Os dois evoluíram Os dois melhoraram Ainda não deu tempo de recuperar a densidade total de ambos Mas de sexta-feira pra cá Já teve um progresso bem bacana No quanto vocês estão A julgar que os dois estão Antes do treino Com uma refeição provavelmente Os dois já estão bem melhor O que eu vi dessa vez É que realmente o Caio Apesar de ter uma facilidade Em membros inferiores Precisa focar nas pernas Tem bastante massa E ela não tá sugando Ela não tá puxando O tronco evoluiu muito mais Do que as pernas Nessas últimas semanas Porque o seu conjunto de deltóide Peitoral tá mais saliente Tá mais saltado E as pernas não acompanharam o ritmo Então essas próximas duas Três semanas aí Vai ser de bastante massacre Nas pernas do Caio Não, vai falar um negócio na moral O Lucas Eu não acho que ele tem perna Pior que a minha Eu sei que o pessoal Fica falando, falando, falando Mas eu realmente não acho Não, não, não Não, não é nem esse o ponto Entendeu? Eu tô avaliando cada um Por si mesmo Em progresso Em progresso Eu sinto também que não Mas cara, o que eu te falei Onde eu posso em casa Ela fica muito diferente Do que aqui, cara Aqui, sei lá É, eu tive a sensação também Eu entendi o ponto Mas é que assim O Lucas nitidamente Trabalhou as pernas dele Sim O tronco dele Não evoluiu tanto Quanto as pernas dele Entendi As pernas dele mudaram muito Da última vez que ele teve aqui Tá treinando comigo? Tá treinando com você, né? E o Caio Evoluiu muito o tronco Deutóide dele Tá saindo muito mais Peitoral tá muito cheio Tá faltando encher um pouquinho Os braços Que tá vindo Costas Já encostou mais Mas as pernas Talvez por ser uma área Em que ele fique confortável Porque ele sabe Que ele tem massa muscular ali Ele não deu a atenção Que ele deveria Essas próximas duas, três semanas Vai ser Eu acho que eu tenho que ter Dois, três semanas Exato Eu tinha programado um treino Pra ele E tinha colocado um treino só Eu já vou mudar isso É Eu sinto que a minha perna Evolui muito mais Quando eu faço duas vezes E é o que você falou Tipo Eu acho que por a perna Ser um ponto forte Eu tenho que treinar ela Muito mais pesada Do que eu tô treinando Meu superior Eu tenho que ir em contunir Já tá fazendo isso hoje Mas os dois vão ter Eu vou até fazer um adendo Aqui De sexta-feira pra cá A mudança foi tão significativa Que eu acho que os dois Têm que usar a mesma mágica Vocês precisam comer mais E se fuder no treino Se fuder no treino Se fuder no treino Treinar como se não tivesse Amanhã Aumentar a carga A cada repetição Não deixar nada sobrar Fazer um cardio bem feitinho E socar a comida Porque os dois Estão recuperando densidade E os dois Podem chegar muito maior lá Entendeu Eu acho que Esses dois dias Já serviram pra ensinar isso Não dá pra vocês Secarem comendo pouco Secar comendo pouco É esse aspecto Que vocês vão ter Ok Tá bonito Mal músculo não tá cheio Entendeu Se secar comendo muito Vai demorar um pouquinho mais Pra secar Uma hora que o metabolismo Acelerar Vai acelerar bonito Porque vai ter massa muscular Consumindo Entendeu Então não dá pra gente Ficar judiando Tirando comida Por exemplo Ontem a gente fez carbun Eu tava bem mais Vascularizado ontem no treino Olha pra gente A gente nesse ponto A preparação Tudo bem A gente não tá com panco Mas quando a gente Tipo força É pra vir mais Do que tá vindo Tá vindo Mas geralmente Fica muito diferente O aspecto De veia De tudo Até minha perna Minha perna Ela fica cheia De veia E a pele não tá grossa Tá fina Mas é isso É a densidade Só tem que encher o músculo Mas eu senti que eu travei mais Bom, chega aí Pronto Agora é o seguinte Agora vocês já se fuderam Mesmo vocês não precisam de mim Só quero uma fala Pra ficar guardada Aqui Que assim O Rafa É a primeira vez Que a gente tá Tendo contato pessoal com ele Eu já vi ele competir antes Já vi ele ser campeão O Rafa muito provavelmente Dentro de um ano Vai virar pró Tá É bom ele ouvir isso também Porque eu vejo Quem vira pró normalmente Na NPC Ele tá com os elementos Que faltam pra maioria Dos caras que tão lá Porque ele tem musculatura Muito sólida Tem muita densidade E é um cara Que ele tem sobra Na preparação Porque o tanto Que esse maluco come E tá secando É de outro planeta Quantos quilos você tem? Quantos quilos Você tá agora? 110 110 quilos Ah é 110? Eu também 110 Mas eu sou mais alto Que o Rafa É uns 2 centímetros Não é mano? 2, 3 centímetros Bom então Os dois tem que bater peso Pra entrar na minha categoria Eu não Eu já tô dentro da minha Porque o limite é 102 Tá com quanto? 100 Ah eu já tá dentro Sim já Eu sou mais de boas Tô saindo da light heavy Pra heavy E ele tem 30 anos também O cara tem uma maturidade Muscular diferenciada Treina há bastante tempo E vive o esporte aí Então bota ele no meio Vai no meio Caralho No meio? Glória é mano A gente faz as mandatórias Ou vai 40 turns? 40 turns Sem graça né É mano Front double Eu tô sentindo uma criança Eu sou muito branco Ok? Ok? Just wake up Side chest Side chest Side chest Next break Ah não, representais Ah safado Você Mostra, mostra Perna dele, sinistra, tudo sinistra né mano, mas é isso, a gente tá treinando junto todo dia, tá fazendo coisa junto, tá sendo muito motivante pra mim, eu acho que pros dois também, e ter essa irmandade, tipo a gente tá ansioso, feliz de competir junto, tá ligado, vai ser muito da hora, e eu só tô aqui pra tentar passar um bom conteúdo pra vocês, pra passar uma motivação pra vocês, eu sei que preciso de muito trabalho ainda nessa preparação pra brigar com esses caras aí, que eles já estão há mais tempo no esporte, tem um volume diferenciado, e eu vou buscar isso, essa preparação tá sendo a mais turbulenta até agora de todas as minhas preparações hormonizadas, porque a quarentena atrapalhou bastante, e agora eu tô correndo atrás da densidade, e aí quando vai tentar secar, murcha de novo, aí tem que recuperar, e o tempo vai passando, então a gente fica nesse desespero um pouquinho, eles sabem, já falei um monte de vez, o Lucas também tá meio que, não sabe o que vai acontecer né, quando a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, isso pode acabar aumentando o cortisol, o estresse, então é nessas horas que é importante você ter um coach, alguém pra te mostrar o caminho, e confiar naquele que eu mando, as vezes você sente uma merda, você tira uma foto, manda pro seu coach, e ele fala, pô gostei, então é muito difícil você se julgar nesse momento, então a gente confia no processo, confia em Deus, e faz a nossa parte né mano, o que é importante que no nosso dia a dia a gente esteja fazendo o nosso melhor, e a gente tá, e agora vamos treinar perna, é isso aí, muito obrigado meus manos, se você curtiu esse vídeo, manda o like, comenta o que você achou, se inscreve no canal pra ver mais vídeos dessa saga aí, dessa preparação, e não se esquece de se inscrever na Universidade Maromba, universidademaromba.com, só aguarde, maior movimento educacional da musculação brasileira chegando aí pra vocês, logo menos mês que vem. E se inscreve no meu canal também, se inscreve no canal do Lucas, o Rafa não tem canal, tem canal, não né, mas segue lá no Instagram, e segue a Holly também no Instagram, que ela foi cameraman aqui, então se ficou ruim, se ficou ruim, reclama com ela lá no Instagram dela, e também no Instagram dele lá, Rafa Lucas com PH, valeu galera, prazer tá aqui com vocês, tamo junto, nóis.